Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre uma cozinha econômica, uma cozinha bela, uma cozinha prática, uma cozinha funcional, uma cozinha de baixo custo. O que é baixo custo? O que é realmente quando a gente procura uma coisa de baixo custo, quando a gente procura uma coisa mais barata? A gente procura tudo o que funciona igual, só que mais barato, tem que custar menos valores, menos dinheiro, tendo o valor agregado, mas com baixo custo. O que é o baixo custo? Então, quando a gente consegue substituir um puxador, consegue fazer um trabalho com um material um pouquinho mais fino, às vezes, consegue um granito mais em conta, sem perder qualidade, sem perder beleza, sem perder a funcionabilidade das coisas, uma placa de MDF, reaproveitar uma placa de MDF que sobrou um pedaço. Então, tudo isso vai gerar uma cozinha econômica, uma cozinha mais barata, um móvel mais funcional. Funcionabilidade é feita pela estrutura dele, como a gente vê, arquiteta ele. Então, ele vai sair de baixo custo. Baixo custo é fantástico. E eu adoro fazer baixo custo. Prefiro, muitas vezes, deixar de fazer um trabalho maior para fazer um trabalho com baixo custo. Por quê? Porque a gente aproveita materiais que estão na marcenaria, aproveita a mão de obra que a gente está trabalhando para uma coisa, já faz outra coisa junto. Então, tudo esse aproveitamento gera um baixo custo, uma tranquilidade para o cliente, uma vantagem para o cliente. E, para nós, é o trabalho que está acontecendo igual. A mão de obra não vai baixar, não tem como mexer na mão de obra, mas baixa o valor dos materiais, reaproveita materiais. Então, tudo isso vai dar um quê a mais no nosso trabalho. Então, hoje eu quero apresentar para vocês uma cozinha que foi feita em uma ferragem. Uma loja de material elétrico, hidráulico, é uma ferragem, dentro do bairro. E eles tinham uma ferragem, tem duas lojas, e cada loja tem um banheiro, e eles não tinham cozinha. Então, eles tinham adaptado uma cozinha, mas estava muito mal adaptado, estava assim um horror aquela cozinha. E a dona da loja, faz uma cozinha para mim, por favor, que dê um espaço legal aqui, dentro desse banheiro, e que a gente consiga trabalhar e fazer refeição. Eu perguntei qual é a necessidade que ela tem lá dentro, né? A necessidade de botar o fogão, não. A necessidade de um micro, micro-ondas, eles iam colocar um frigobar, que ocupava menos espaço também, e aí consigo fazer uma cozinha bem econômica mesmo, né? Então, não é a questão assim, eu não posso esbanjar dinheiro, ninguém está esbanjando dinheiro, né? Nessa fase da pandemia, em qualquer fase também, não tem necessidade de esbanjar dinheiro. Então, o que a gente consegue fazer? Pelo menor custo, uma coisa prática, funcional, bonita e econômica, tá? E que fique bem legal ali dentro. Então, vamos fazer isso aí. Aí fiz o projetinho, ela gostou do projeto, tá? E nós comentamos o tipo de material, que fica bem leve o espaço, e a cozinha, o banheiro é pequeno, né? Bem apertado. Não pode ser material escuro, tem que ser material claro. Com exceção do tampo de granito, nós usamos um tampo de granito verde panorama, que é um tampo que eu adoro, ele tem 3B, né? Bom, bonito e barato, os 3B são bem legais nesse sentido. Ele é belo, ele tem uma essência, uma imponência, por ser um tampo verde, ele tem um tom de preto, na verdade, a gente olha meio de lado, ele é preto, mas ele tem os tons de verde esmeralda nele. Então, por esse nome dele é verde batuba, ou verde panorama, ou verde, sei lá, tem vários nomes esse verde. Mas é muito bonito. A cuba, nós usamos também uma cuba não a primeira linha com nome no mercado, no caso. Nós pegamos a primeira linha sem nome no mercado, que é do mesmo aço, 304, se não me engano, que é o aço inoxidável melhor que tem no mercado. Então, conseguimos fazer uma cuba e uma pia econômica, bem baixo custo. A cozinha ficou muito legal. Vou mostrar para vocês ela agora, tá? Dei uma olhada, dei uma observada bem como ela está ali, e as observações que eu passei. Eu fiz um tabuladinho para deixar o frigobar um pouquinho mais alto, porque ele ia ficar baixinho, ruim de usar ali embaixo. Aí ficou uma mesa de refeições, lugar para frigobar, lugar do balcão da pia, gaveta, cafeteiro, aéreo, lugar para micro-ondas, armário aéreo também bastante, uma bancada para refeições e mais um local para botar a cafeteira, etc., com material resistente à umidade. Vamos lá dar uma olhada? Essa é uma cozinha que nós montamos agora. Armário aéreo ficou uma cozinha bem prática e econômica, e uma ferragem aqui. Aqui o espaço vai ficar um frigobar, esse espaço aqui é um espaço de refeição, refeição rápida, lugar para botar a cafeteira, e isso aqui era um banheiro, dentro de uma ferragem, numa loja. E aqui fica o espaço de micro-ondas, foi feito um buraco aqui para passagem de fio, e a gente coloca esse passafio que fica acabado, o acabamento fica bom. E aqui tinha uma torneira elétrica, estava aqui, a torneira foi colocada agora com ela debaixo, ela subia, a torneira antes subia, isso aqui era banheiro, aí tinha a pia, a saída de água da pia, subia aqui, e foi feito aqui um trabalho bem sem vergonha que tinha aqui antes. E aí ficou o rodapé embaixo, separado do chão, esse rodapé para poder subir um pouquinho o frigobar, fica um pouquinho mais alto. E essa bancada, essa bancada, o cliente me encomendou, e eu comentei que ia fazer em branco, branco ultra, branco resistente à umidade, e quando eu vi, eu tinha esse pedaço lá de MDF Resident de Umidade, que é no tom de mármore, e ele é muito lindo. Eu vou lhe fazer uma desfeita, eu vou fazer um trabalho diferente, essa pessoa me diga se gostou ou não. E ela amou, se apaixonou pelo trabalho aqui. E aí ficou então, as portas, todas elas com dobreça com um remorcecedor, bastante prateleira, e ficou um armário econômico, e que trata bem de todos os detalhes que precisa. Ficou uma cozinha toda econômica, na verdade. E por hoje, era isso aqui. Um abraço a todos.